Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Amigos e amigas de Córrego Fundo, aqui é o Deputado Federal Zé Silva. Mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. A destinação de 100 mil reais para ajudar a Prefeitura no atendimento cada vez humanizado e de qualidade da saúde de toda a população. Atendendo o pedido e a demanda do Prefeito Danilo e também da Cleia, que é uma excelente profissional aí da Secretaria de Saúde. Contem com o nosso trabalho e vamos juntos. Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva.